E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um vídeo pra vocês das pescadas aqui no mapa da Cache. Começando de TR pro Bombe B. Vou chegar aqui mais perto, vou passar duas pescadinhas bem fácil pra vocês. Começando aqui no Bombe B, tá? Pra pegar um CT avançado. Você vem correndo aqui pra cima, joga uma flechinha, vira e pega o CT avançado aqui. É uma pescada muito eficiente. É muito boa essa pescada. Ela vai pegar qualquer CT que esteja avançando aqui nessa região e você mata. A segunda pescada aqui seria uma Bang do seu amigo, aqui da região do Tóxico. Ele joga mais ou menos nessa linha ali, desse cano de ferro aqui, dessa barra de ferro. Essa Bang vai estourar super rápida. Você fica aguardando aqui, nesse local aqui. Vou tentar fazer aqui pra vocês. Ó, mais ou menos ali. Quando ela estoura, você entra. Então, você não vai ficar cego. Quem estiver marcando aqui, vai ficar cego. Quem estiver marcando trincheira, vai ficar cego. Quem estiver CT pro lado de cá, vai ficar cego. Aqui não vai cegar. Quem estiver aqui pra baixo, vai cegar todo mundo. É uma ótima pescada. Melhor do que Bangar, desse jeito, que ela demora muito pra estourar. Você vem aqui nessa região aqui. De qualquer jeito, naquela região ali. E a Banga estoura. Você entra. Vindo aqui pro meio, uma pescadinha na lona. Bem bacana, com uma One Way pra tu pegar. Quem estiver no meio, você crava nesse canto aqui. Tem essa janelinha, nessa barrinha aqui, ó. Mais ou menos no meio. Joga. Normal. Smoke. Quando você subir. Você vem aqui, ó. E você consegue ver a liga. E o cara da liga não consegue te ver. Ele não consegue ver nada lá onde você estava. Essa One Way é muito bacana. Você pega quem estiver perdido aqui. Quem estiver perdido na liga. Muito boa essa Smoke. No bombsite há uma Banga aqui, que você tiver a ajuda de um amigo. Você chega aqui perto da porta. E espera a Banga. Seu amigo vem nessa região aqui. Mais ou menos aqui, ó. Em cima da porta. E joga. Ou pode até jogar aqui nessa linha da porta, ó. É mais fácil. Joga nessa linha. Você fica aqui esperando. Quando ela estourar, você entra. Você vê que quem está cuidando lá, normalmente está olhando para a porta. E essa flash, ela estoura muito rápido. Vai cegar. É uma flash muito simples para o teu time entrar e fazer a festa no bombsite A. Uma outra flashzinha. Mais ou menos nessa região dessa porta aqui. Você mirar aqui em cima e jogar ela com os dois botões. Ela vai estourar lá dentro. Também funciona da mesma maneira. Aqui no meio também tem uma Banga muito simples e muito fácil. Que é pedir para o seu amigo jogar de qualquer maneira aqui por cima do branco. Assim que estourar essa Banga, você dá a cara à rua e consegue pegar uma iluminação fácil. Aqui no bombsite A. Você vem correndo. Normalmente eu faço isso quando eu estou de P90 ou alguma sub. Eu venho correndo. Eu jogo uma Banga no chão. Ela estoura. E eu entro junto com ela. Sempre pego alguém cego aqui. Tem uma outra maneira de fazer esse tipo de entrada. Por isso que eu deixei o bot vivo. O seu amigo crava aqui nessa coluna e mira aqui. Mais ou menos aqui no meio desse letreiro. Aqui no cantinho. Joga com o botão esquerdo. Ela vai estourar muito rápida no meio. E vai cegar o seu inimigo que estiver ali esperando. Ela estoura. Você entra e mata. Uma outra pescada aqui no bombsite A. Seria você smoker lá para a esquerda. Você vem correndo. Abre a porta azul e espera o seu inimigo avançar nessa smoke. Nessa smoke você consegue ver o inimigo antes dele ver você. Então você consegue pegar uma eliminação muito fácil. Uma outra pescada de AWP ou de metralhadora. Quando está esmocado a porta. Você vem no walk. Atravessa essa smoke. Vem aqui para o canto. E vem aqui. Vem indo aos pouquinhos. E faz a pescada. Normalmente quem está aqui vai ficar preocupado com a porta. E essa pescada. Até em níveis um pouco mais elevados. O pessoal ainda cai nessa pescada. Eu faço muito ela. Só que normalmente você faz uma vez. Depois você não faz ela de novo. Porque aí eles já vão ficar ligado que você avança a smoke. Pegou um kill. Corre de volta para ela. Banga. Faz o que precisar. Sai vivo. Que é uma eliminação para o seu time. E não para eles. Beleza? Agora vamos para o bombsite B. A primeira pescada mais simples. E que todo mundo faz sempre. E ela funciona muito. Até pelos profissionais. Você vem correndo. Aqui por cima. Que é mais rápido. Puxa up. Desce e crava aqui. Essa é a primeira pescada de AWP. No bombsite B. A mais funcional. A que mais pega kill. Pegou kill. Corre para o bombsite. Corre aqui para a região do alvo. Para a trincheira. Enfim. Essa pescada é sensacional. Você chega antes do que os TRs aqui. Então qualquer um que for tentar passar. Você vai pegar. Uma segunda pescada aqui. Seria uma bang. Você vem. Se você acha que vai ser rush do time deles. Ou você quer fazer uma pescada. Você passa aqui. E. Chega atirando. Essa bang estoura exatamente no time. No tempo que você vem correndo. E você vê aqui. Jogou aqui em cima. Vem de costas. Quando ela estoura. Você sai atirando. Ela dá exatamente no time. Que eles estarão aqui. E vão ficar cegos. Uma outra pescada aqui no bombsite B. Que eu gosto de fazer bastante. É quando tem algum amigo aqui na região do bombe. Ou aqui avançado. Que possa estar escutando para você. O avanço no tóxico. Então você. Aqui na região do xadrez. Mais ou menos nessa linha aqui. Crava na parede. No terceiro quadrante. Aqui embaixo. Você joga a flash. Com o botão esquerdo. E já vai andando. Quando ela estourar. Você entra. E pega o seu amigo cego. Seu inimigo cego. Essa flash é perfeita. Quando é rush. Eles nem presta atenção nisso. Porque eles vão estar olhando para a porta. Então quando ela estourar. Você entra. E pega um. Dois inimigos cegos aqui. E volta para o bombe. Essa pescada é sensacional. E agora um bônus. Aqui no bombsite B. Para você fazer uma pescada. De. Quem tiver. Fazendo hold aqui na região do tóxico. Você pede para o seu amigo. Subir em cima dessa caixa ali. Você. Sobe em cima dele. Eu vou subir aqui. Com o noclip. Porque eu não tenho como subir no bot. Pronto. Estou em cima dele. E você consegue ver. Quem está aqui na região do tóxico. Tá. Muito legal essa pescada. Normalmente quem está no tóxico. Está olhando para a porta. Então você pega o kill. E volta. Essa pescadinha. Bem marota. E o pessoal não fica muito ligado não. É claro que. Depois que você fizer essa pescada. Você tem que dar um tempo. Porque senão eles vão começar. A ficar aqui marcando. Essa pescada. Esse foi o vídeo com as pescadas. No mapa da Cache. Umas pescadas bem legais. Bem marota. Você comece a treinar. E comece a fazer essas pescadas. Você vai ver que você vai pegar um kill. Vai dar uma vantagem para o seu time. E aí é só administrar. Beleza? Valeu. E aí